E aí moçada, tudo bem? Mais um groovezinho de slap pra vocês. Esse é super simples. Eu só estou usando o polegar. No meu método de slap do zero, tem uma dica legal pra você ficar com esse polegar, com essa precisão e esse volume. É muito legal. E o groove é super simples, né? Muntei o tom, o Dó. Então, Dó com sétima menor. Maior do que eu dou a terça. Aí eu faço um cromatismo do Fá até o Sol. Ó. Vocês perceberam que a mão está aberta, né? A mão aberta dá mais energia pro polegar. Trabalha, praticamente, são... Você está tocando só o polegar, mas são cinco dedos forçando o polegar, ó. Lá no slap do zero tem esse exercício de polegar, é muito bacana. Então tá, vamos fazer um pouquinho. Lá no slap do zero tem esse exercício de polegar, é muito bacana. Mais informações, entre no slap do zero, tá aqui embaixo. Lá no sul, tá aqui embaixo. Obrigado.